Mais um pouco batalhado, não te importaremos outra vez, com certeza nada pagará, esse frio de vocês. O carinho vem de casa de nós, derramam e ferram a nossa porta, cantando a alegria que não está no sonho, mais um pouco batalhado, não te importaremos outra vez, com certeza nada pagará, esse frio de vocês. O carinho vem de casa, derramam e ferram a nossa porta, cantando a alegria que não está no sonho, mais um pouco batalhado, não te importaremos outra vez, com certeza nada pagará, esse frio de vocês. O carinho vem de casa, derramam e ferram a nossa porta, cantando a alegria que não está no sonho, mais um pouco batalhado, não te importaremos outra vez, com certeza nada pagará, esse frio de vocês. O carinho vem de casa, derramam e ferram a nossa porta, cantando a alegria que não está no sonho, mais um pouco batalhado, não te importaremos outra vez. O carinho vem de casa, cantando a alegria que não está no sonho, mais um pouco batalhado, não te importaremos outra vez, com certeza nada pagará, esse frio de vocês. O carinho vem de casa, cantando a alegria que não está no sonho, mais um pouco batalhado, não te importaremos outra vez, com certeza nada pagará, esse frio de vocês. O carinho vem de casa, cantando a alegria que não está no sonho, mais um pouco batalhado, não te importaremos outra vez, com certeza nada pagará, esse frio de vocês. E aí